A vantagem em Azulina era grande. Se perdesse por um gol de diferença, mesmo assim garantia vaga na semifinal do campeonato paraense. Apesar disso, o Remo não deu descanso para o Caeté. Um minuto foi o tempo que o Leão precisou para marcar o primeiro gol do jogo. O Faminho recebeu o cruzamento e logo mandou para o fundo da rede. O atacante não se contentou. Deu uma arrancada, se livrou da marcação e só não marcou o segundo porque André Gaia fez uma grande defesa. No cruzamento de Churran, a zaga remista se complicou e Fernando Portel mostrou oportunismo. Tudo igual no Mangueirão. Na sequência, Pablo Roberto fez falta no meio campo, levou o segundo amarelo e acabou o expulso da partida. Eu vi uma arbitragem muito confusa e tecnicamente muito confusa, principalmente nos critérios do cartão. Isso no jogo de hoje me preocupou um pouco, porque era um jogo decisivo. Estou pressionando meus jogadores dentro do campo, baixar a bola, você quer tomar cartão. Então, assim, isso ninguém me disse. Eu ouvi. Voltando para o jogo, o Leona avançou na lateral esquerda e foi levando, levando e arriscou, foi de fora da grande área. Mesmo com a marcação em cima. Gulli também estava cheio de ousadia e assustou o goleiro Vinícius, que no lance seguinte deu uma de líbero e saiu para a defesa. Na volta do intervalo, Mauro Praia teve a grande chance da partida. Mas Vinícius fez milagre e mostrou porque é tão querido pelo torcedor azul limo. As duas equipes pareciam empolgadas por mais gol. Mas pausa no jogo, porque um cãozinho apareceu desfilando tranquilamente no gramado. Jogada ensaiada e Ícaro mandou um chutaço para o gol. Só não conseguiu passar pelo André Gaia. E na sopra de bola, a Leonan dominou e fez a alegria remista. Acabei fazendo meu primeiro gol no ano, então estou muito feliz. É um gol muito importante, diga-se de passagem. Pelo Caeté, mesmo com cinco jogadores do remo por perto, Léo Carvalho achou espaço para arriscar. Já nos acréscimos, Matheus Martins se enroscou com Diego Ivo e caiu na área. O árbitro Gustavo Ramos Melo marcou o pênalti. Na cobrança, Queoma mandou fraquinho e Vinícius encaixou. Dois a um, Remo foi o placar final. Na partida contra o Caeté, o Remo ganhou um novo artilheiro. Fabinho assumiu a posição com oito gols marcados ao longo da temporada. Um a mais do que o Muriqui. Fico bastante feliz, acho que eu tive sorte com o gol, como muitos falam por aí, que eu tive sorte, mas eu tive sorte de cabeça, eu tive sorte de esquerda, eu tive sorte de direita. Então, fico feliz. Se eu continuar tendo sorte, está tudo certo. Se a gente falar de resultados, os dois resultados foram bons. A gente fez um placar agregado de seis a três. E você vai jogar uma quarta de final, faz seis gols. Eu só acho que a gente tomou muitos gols. Três gols, para mim, não me deixa nada satisfeito. A gente trabalhou bastante a parte psicológica dos atletas, para que a gente não cometesse o nível de desconcentração que a gente cometeu no primeiro tempo. E tivemos uma concentração redobrada no segundo tempo. É uma vantagem no placar no primeiro jogo, que não deixasse esse vírus do primeiro jogo da vantagem do placar, nos assolasse e a gente passasse, talvez, até o segundo gol ali, esse pequeno perrengue que a gente passou durante a partida.